Olá, Paz do Senhor a todos! Aqui no canal Receita Suzy da Roça, a gente vamos fazer uma receitinha básica, bem gostosinha, tá? A gente vamos fazer um bolo de leite de liquidificador, gente. É prático e rápido. Vamos precisar de 6 ovos, 800 gramas de leite normal, uma caixinha de leite condensado, 150 gramas de açúcar, a manteiga eu vou precisar, eu acho que de 34 colheres, e leite normal, e 1 kg de trigo para essa forma bem grande, gente. Olha, bem grande mesmo. Eu faço aqui, gente, porque todo mundo gosta e é maravilhoso esse bolo de leite, tá bom? E eu faço logo 1 kg de bolo. Tem gente que chama de bolo mole, bolo de leite, bolo pega-marido, bolo de moça, e aqui eu chamo bolo de leite, tá bom? Então, vamos à nossa receita. Bem, a minha forma já está untada. Vamos colocar os 6 ovos aqui no liquidificador, tirado já o pitilzinho, tá? Aqui. Vamos colocar também a nossa açúcar, que eu gosto de bater aqui no liquidificador, bem legal mesmo, tá? Bem bacana mesmo. E aqui, no momento que agora eu estou tendo o suporte, para gravar ficar um pouquinho chato, só com uma mão. E vamos colocar... Aqui tem umas duas colheres de manteiga, pode ser margarina, manteiga, do jeito da preferência de vocês. Estou colocando aqui, vai ser 4, tá? 4. A colher já vai ficar sujinha aqui, porque eu vou precisar desse bolo, tá bom? E, no caso, deu 4 colheres de açúcar. Vou colocar o nosso leite condensado, que ele não é tão assim, porque eu coloquei já um pouquinho de água para ficar mais fácil, tá, gente? Da gente tirar ele de dentro da caixinha, tá bom? Que ele é bem grossinho, né? E vamos também estar colocando o leite, o leitinho, tá? Eu estou usando o leitinho. 800 gramas de leite mínimo. Gente, mas vai dar muito mais, porque eu vou ter ele bem grosso. Bem grosso mesmo. Vou precisar agora um pouquinho de água. E aqui, vou precisar de 300 ml de água, tá bom? E daí, vamos bater todo esse ingrediente agora, o liquidificador. Bem batido, né? Eu vou colocar a metade aqui, tá, gente? A metade, é somente a metade. E a outra metade vai ficar aqui para mim bater o nosso trigo. Vamos colocando aos poucos. Se o liquidificador não for de você, que for tão potente que nem o meu, vai colocando aos poucos, tá, gente? Bem, agora eu vou colocar mais aquele restante, assim, daquilo que eu coloquei no bol. E dá mais uma batida. Bem legal. Agora aqui, como enchendo, vou dar aquela tampadinha, tá? E é isso aí. Despejei aqui no bol, e agora eu vou fazer mais 300 ml de leite mínimo. Aí, eu lavei o copo aqui, né? Não. Porque a minha água, ela é de poça artesiana, é uma água bem cristalina, tá? Bem legal mesmo, bem tratada. Mas se vocês quiserem usar mineral, vocês usam, tá? Eu vou colocar uma. Duas. Três. Três. Sendo assim, foi quase um pacote de leite, tá? Pacote de leite mínimo de 500 ml. E vamos dar uma batidinha, tá? Quase anoitecendo aqui. Olha, gente, tá aqui. Um quilo de trigo, tá? Todos os ingredientes vão estar em box. Agora, eu vou colocar o leite, tá? Um leite bem grosso mesmo. E agora, eu vou mexer. Que maravilha ficou a nossa massa. Ela tem que ficar assim, tá, gente? Pra virar o nosso bolo mole. E vai ficar tipo pudim. Uma delícia, tá? Vamos colocar na nossa forma. Vamos ver aqui. Bem, já estou despejando aqui na nossa forma. Pode ver, gente, que a quantidade que eu fiz aqui, ó. Maravilhoso mesmo. O bolo vai ficar bem legal, tá? Bem legal mesmo. Já está alentada. E vamos levar para o nosso forno. O forno. Agora, vamos colocar o nosso bolo. Pega marido. Bolo. Moça bonita. Bolo mole. Onde é que você quiser. Não tem como pegar. Vamos lá. Olha que maravilha. E daqui a pouquinho a gente volta. Temperatura, eu coloquei 50 minutos. 60 minutos. E vai ser bem rapidinho. Quando é prontar, a gente volta. Olha como está ficando o nosso bolozinho. Acho que está rachando de tão fofinho, gente. Olha o nosso bolo maravilhoso como ficou. Vamos dar uma cortadinha nele. Ai, ai, ai. Está quente, gente. Só para a gente ver como é que ficou. Vamos pôr o bolo por dentro, tá? O nosso bolo molinho, tá? Olha que maravilha, gente. Hum, bem molinho. Delicioso. Então, fique com a gente. Vá lá. Dê um like maravilhoso. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Se assim, Deus nos permitir. Até o nosso próximo vídeo. Hum. Tchau. 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 Obrigado.